Música Do vasto mato grosso a costa Ceará Por vilas e cidades do sul ao Grão-Pará Desse evangelho santo que nos legou Jesus Ao povo brasileiro levemos nós a luz Do sul ao Amazonas, do centro até o mar A doce nova corre do amor que não tem par E muitos foram salvos da morte e perdição Pois crendo agora em Cristo já tem a salvação Mas muitos infelizes que devem ser cristãos Adoram Deus esfeitos por suas próprias mãos De tão fatal pecado a idolatria viu Unidos no evangelho salvemos o Brasil Amém Amém Amém